Nada bem, nada bem Converso com seres de outro planeta Quanto tempo fago que cês caga pela boca, não bolita É fato que o diabo não é careta Balança o esqueleto enquanto o cheiro trana enfeita Esse peiote é panca boa, tipo os pitico da vila O apadilé se late, cês nunca vai ser fila Noite passada eu acho que eu exagerei na tequila Um tinha de um pro porra e baixei quatro na mochila Um cheiro tomou conta do barreco da vizinha Aprendi com os parentes a fazer chá de camomila Caguei se a kitnet alugada não é minha Um bruxo verdadeiro não põe culpa na varinha Faço de qualquer bico meu trajeto E pra fudei com a vida nem preciso manter meu pênis erreto É soco nos concreto e canelada nos tantã Mais um psicopata longe de temente e samba Tá frio lá fora e né, desculpa pra eu não sair daqui Mas tô sem saco pro teu bafo não me passa sair Já não bastava as propaganda besta da jequitim Eu sempre acabo perdendo minha paciência e gay E lá na frente talvez vá compensar Toda essa balbo de escrota Cuspir na track, engole sem arrotar E se fizer careta, engole porra Me chamaram de psicopata Se mexer comigo e pesco papá Sou um pouco difícil de lidar Me falta um pouco então deixa eu vomitar Pupila dilatada igual bola de gude Bati uma fude, eu tô cude comendo um cude Se ela que pediu porra não nega O gozinho faz tão bem, tô sorrindo igual chato nega Olha como esse hack é maneiro Acalma as gatinha que fode e também os esplenteiros Haters, estampado nessa cara de virgem Que diz que é trap ou notrap, mas que elas tem fetiche Vou fingir que eu acredito Que seu pai não paga tudo e que tu é bandido e rico Ok? Que diz vocês todos são uma fraude E essa letra é pimenta na boca dos Big Mouth Surto no FUTURE Auf videos do finde free Consigo da na boca dos Big Mouth Tipo nesse século Tops no Maurço Legenda Adriana Zanotto